Éder, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado participar dessa live. A maioria dos meus seguidores estão com dúvidas de como migrar para Portugal ou com dúvidas de quais trabalhos os soldadores ou também os saldeireiros podem trabalhar aí em Portugal. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu vejo o seu TikTok e eu vou acompanhar o seu TikTok também, o seu Instagram e vejo que você acaba postando algumas coisas referentes ao país onde você está. Então, eu quero que você traga aqui para a gente, a gente vai ter um bate-papo legal sobre isso, vai ser um bate-papo mesmo, tipo um podcast aqui, que é trazer essa visão de quais as áreas, quais as habilidades que esse profissional pode ter em Portugal. Mas antes de a gente começar com a nossa live de hoje, o pessoal já começar marcando tudo aí, eu vou pedir para a galera fazer um favor aqui gigantesco. Tem um aviãozinho aqui do lado, galera, aproveita, compartilha aí com seus amigos, soldadores, saldeireiros, subistas, serralheiros, manda para essa galera, porque isso aqui é um conteúdo muito importante para você que quer ir para outro país. O Éder está falando lá de Portugal, então aproveita, já faz isso daí, marca tudo bonitinho aí, beleza? E um outro ponto aqui, que antes de a gente começar essa live, começar a falar sobre os conteúdos em si, eu quero que o Éder conte um pouco da história dele. Quem é o Éder? Primeiro, quero saber quem é o Éder. Como que o Éder saiu do Brasil e foi parar em Portugal? Quero saber isso. Como que ele saiu do Brasil e foi parar em Portugal? E se você já era caldeireira aqui, tubista, já trabalhava na área da metal mecânica, que já foi ou foi sem saber nada e aprendeu tudo em Portugal? Conta uma breve história aí, uns cinco minutinhos, sobre quem é o Éder para a gente. Ótimo, Mike, ótimo. Antes de mais nada, quero agradecer. É uma honra estar aqui, dividindo essa live com você. Agradeço muito o seu convite. Sabe que eu já acompanho o seu trabalho, sou fã do seu trabalho já há algum tempo. E, cara, para mim é uma honra muito grande estar aqui, poder compartilhar do pouco que a gente sabe aqui e, de certa forma, ajudar quem pretende fazer essa mudança de vida aí. Bom, em relação à minha carreira, eu comecei lá em 2003, precisamente em abril de 2003, através do nosso querido Senai, que o Senai é uma referência muito grande na minha vida como pessoa, como profissional, como ser humano. Você é cria do Senai, você sabe disso, né? E comecei da seguinte maneira, Mike. Uma empresa grande do setor metalúrgico de São Paulo abriu uma inscrição para trabalhar em Sorocaba e, nessa inscrição, ela queria candidatos para caldeireiro e soldador na época. Quem passasse, e isso com 17 para 18 anos, quem passasse na seletiva, que no meu caso foi em Jandira, aí na zona oeste de São Paulo, quem passasse nessa seletiva teria direito a estudar durante 10 ou 11 meses na planta dessa empresa, turno das 7 a 5, entretanto, das 7 a meio-dia, Senai, e da 1 a 5, tudo que você absorveu na aula teórica, você praticava na oficina da própria empresa. Durante 11 meses. Eu escolhi, na altura, caldeiraria, isso lá em 2003, porque eu sempre gostei de matemática. Sempre me dei bem com os números, meu falecido pai também gostava muito, então acho que eu herdei um pouco disso dele. Depois dos 11 meses, ainda com 17 anos, que eu só fazia em fevereiro, fui contratado pela empresa, e comecei ali sendo auxiliar de caldeiraria e de caldeireiro já, que é aí que faz a diferença, né, Maicon? Caras já que a gente usa o termo os macacos velhos da caldeiraria e da solda, que me ajudaram muito, sempre me respeitaram, ainda que novo como profissional, e fiquei nessa empresa aí, até sair de lá como caldeireiro sênior depois de 11 anos. Depois dessa empresa... 11 anos. Depois dessa empresa, e aí fazendo o curso do Senai, esse curso de caldeiraria básica, me rendeu, só esse curso, 18 certificados do Senai, só esse curso, porque ele era desmembrado. Dentro desse curso tinha desenho técnico mecânico, trigonometria, matemática básica aplicada, metrologia, tecnologia dos materiais, resistência dos materiais, uma infinidade de cursos que faziam aquele pacote do caldeireiro. Sensacional, sensacional. Depois disso, fui convidado a trabalhar numa gigantesca aí do Jaraguá, em São Paulo, desse segmento de energia, que faz, como que eu posso dizer, pequenas e grandes centrais hidrelétricas, faz rotores, enfim, faz aquelas barragens que geram energia elétrica no Brasil e no mundo afora, uma multinacional. E lá, eu entrei da primeira vez como caldeireiro, a carga baixou, saí, e um antigo líder da qualidade me chamou, falou, Éder, você não quer voltar para cá como inspetor de qualidade, dimensional 2D, da área de caldeiraria, você vai controlar as peças, visual de soldagem, dimensionamento, traçar referências de usinagem para os tornos verticais, orientais, planos, enfim, e, cara, era uma grande oportunidade de eu continuar na área, mas também dar uma diversificada. Entretanto, Mike, nessa altura, o gerente olhou o meu currículo e falou, você precisa pelo menos de um curso técnico. E sugeriu novamente o Senai. Foi aí que eu prestei o curso de técnico de soldagem, um dia de Figueiredo, de Onsasco. Caramba! Estou em segundo lugar na prova e segui ali, fiz o curso de dois anos e fui contratado e efetivo por essa grande multinacional como inspetor de qualidade, onde eu fiquei os últimos oito anos antes de vir. Lá trabalhei com vários colegas e um colega meu, um amigão meu do Andy, que era... Ele fazia ultrassom, LP, partícula magnética, veio para Portugal antes e depois de um ano, dois, eu soube que ele estava aqui e perguntei como que era, como que funcionava. Eu sempre tive esse sonho de morar fora, Portugal ainda não era uma realidade, eu pensava em outros países. E como nós tínhamos trabalhado junto e ele tinha uma serralheria aqui, a gente uniu o útil ao agradável, eu também tinha meu negócio com a minha esposa no Brasil, que um pouco antes de vir para cá, eu fiquei oito meses desempregado porque eu quis tocar um negocinho de serralheria meu aí, de personalização. E nessa transição, comecei a conversar com ele mais firme e apareceu essa oportunidade de vir. E aqui a gente trabalhou junto por determinado tempo, mas eu vi essa parte de caldeiraria, solda. Assim, no momento, com o mercado mais atraente. Seguimos a parceria em paralelo, mas eu fui mais conhecer, sentir também a realidade das fábricas, dos processos, se eram muito diferentes dos nossos, se nós estamos evoluídos em determinados processos ou não. Porque a gente também vem para cá e quer absorver, a gente precisa sentir, ver também a cultura de trabalho deles aqui. E daí, cara, fui para fora, fui para a França, desci da França agora no último domingo, prestando cerveja de tubiça lá, e, basicamente, resumidamente é isso. Graças a Deus, esse mês de abril, fiz 21 anos já de carreira e estamos aqui. E nessa rotina de trabalho, comecei a postar alguns vídeos onde o pessoal se mostrou interessado, começou a curtir. E daí vai os parabéns ao Mike também, que é excelente nesse segmento, a sua carreira, cara. Parabéns, você sabe que eu sou seu fã mesmo. E as pessoas sentem essa necessidade de absorver esses conhecimentos técnicos, práticos, teóricos. E, no meu caso, também, essa questão da imigração. Como que é na Europa? Como que é a metalurgia na Europa? E o que eu puder fazer aqui para tirar essas dúvidas, eu estou aqui através de você e dos nossos colegas aí que estão presentes. Pô! Beleza? Cara, uma das coisas que você falou aqui que eu achei bem interessante é que você falou que lá em 2003, quando você começou ali a fazer o curso no Senai, para quem não sabe, eu também sou cria do Senai, né, cara? Cria do Senai. Trabalhei por oito anos dentro do Senai, pedi demissão no meio da pandemia. Eu falei, cara, quero fazer outras coisas, quero empreender. E aí eu fui para essa parte do empreendedorismo, né? Estou me achando nessa parte. E o que você falou em 2003, hoje, basicamente, se você for, por exemplo, e procurar treinamentos focados em caldeiraria, que vai ensinar a parte de turista, que vai ensinar a parte focada em caldeiraria mesmo. É muito difícil, cara. É muito difícil. Esses dias eu recebi até uma proposta de um curso de Portugal. Os caras estavam me oferecendo um curso de Portugal que custa 1.500 euros, cara. E aí eu falei, cara, lá fora está muito mais caro. E até um assunto que depois, foi isso. Mais pra frente, vou deixar a galera curiosa. Depois, mais pra frente, a gente bate nesse assunto forte. Vamos ver. Mas, isso é pra você ver, né? A falta de conhecimento da galera com relação à parte de caldeiraria, soldagem, nessa área da metal mecânica, que é uma área grande. Por isso que ela tem uma escassez muito forte de trabalhadores no Brasil, não só no Brasil, mas em todo mundo. Está acontecendo uma... grande, né? E aí, esse é o nosso foco, né? Ajudar, qualificar a galera, pra galera conseguir entrar no mercado capacitada ali pra conseguir produzir, né? E ganhar bem. Mike, capacitada. Você falou um detalhe aqui. Capacitada. Capacitada. E produzir bem. Produzir bem. Qualidade, com excelência. Exatamente. Isso ali. E é desse jeito que a gente vai caminhando. Vai plantando a sementinha devagarzinho e vai chegando aonde a gente quer. E, cara, vamos pras dúvidas da galera. Cara, como você sabe, eu tenho um monte de gente aqui e o pessoal sempre me faz as mesmas perguntas, né? É sempre as mesmas dúvidas. Mike, você conhece alguém de Portugal que possa mostrar pra gente os caminhos? E eu falei, cara, esse cara aqui, meu, tem que ser ele. Eu vejo os conteúdos dele, é animal. E eu vou chamar ele pra apresentar essa parte pra gente. E a primeira pergunta que vem da galera é quais as principais oportunidades de trabalho na área da caldeiraria em Portugal? Quais são as principais oportunidades de trabalho pra alguém que vai chegar nesse país e vai ficar, caramba, pra onde que eu vou? Fala pra mais aí. Vamos lá, Mike. De cabeça, assim, tranquilamente, com propriedade, eu posso citar pelo menos três segmentos que são eles. Segmento de estruturas metálicas, construção de galpões. Portugal tá com investimento alto em construção de novas polos industriais, novas fábricas, novos galpões. E aqui tem muito de indústria familiar, de fundação familiar, que seguem tradições e tradições que têm de pequeno, médio a grande porte. E eles sempre estão expandindo seus parques, seus potenciais, os seus parques, vamos dizer assim, o seu potencial fabril, fazendo galpões. E nisso, no Brasil, já era recente a fabricação de grandes galpões através de pré-moldados de concreto. E também vai a parte de amarração, que também é um outro segmento que aqui tem também, devido à construção civil, mas aqui faz isso muito com estruturas metálicas em aço, viga I, viga U, diversos perfis, onde é feito o pré-fabrico, nos galpões, nas fábricas, é soldado, é montado, é controlado e enviado para os sítios, que é que a chama de sítios, lugares onde eles vão montar essas estruturas, esses galpões. Então, aí é um, tem muita demanda para a fabricação desse tipo de serviço, onde demanda, entre aspas, de uma solda relativamente mais fácil e aí também, depois a gente vai linkar isso às pessoas que têm interesse de entrar na área da soldagem agora, que também eu acredito ser um primeiro passo de você entrar na indústria, talvez esse segmento é bacana, que as soldas, não que não tenham responsabilidades, mas elas exigem menos, comparado às soldas que vão ultrassom, raio-x, são diferentes. Então, esse é um segmento no qual eu trabalhei e vi que tem muita demanda, tanto para caldeireiro, quanto para o soldador. Aqui o caldeireiro, dependendo do lugar e do que ele vai fazer, ele é chamado de serralheiro e aí a gente teve umas... Esse negócio que eu queria falar com você, a maioria da galera, eu tenho alunos de Portugal também, tem alunos da Austrália, da França, Portugal e alguns outros aí que eu não sei, da Bélgica também, eles falam a mesma coisa para mim, Mike, caldeireiro não é aqui não, aqui é serralheiro, todo mundo... Serralheiro. A diferença daqui no encanador que a gente chama aqui, aí é o tubista. Aqui é o tubista. O encanador industrial, aqui ele recebe o nome de tubista. E numa conversa com uma diretora de RH portuguesa aqui, Mike, ela me explicou mais ou menos a diferença, porque eu quis perguntar até para tirar dúvidas dos nossos colegas aqui também, ela falou, Éder, basicamente o serralheiro é o que faz montagens lineares, de estruturas grandes lineares. Quando ele também domina a parte de estruturas cilíndricas, de virolas, de conexões, mas não daquelas de pequenos diâmetros, que aí já vai para a área de tubagem, do tubista, mas de grandes dimensões. Os silos, os vasos de pressão, os trocadores de calor no Brasil, que a gente vê vários, aí ele também é o caldeireiro. Eu acho que eles são muito literais, então eu acho que, acredito eu, que o caldeirar tem a ver com caldeira e cilíndrico, então eles usam essa analogia para diferenciar um do outro. Ainda que tenha... Se eu pegar a nomenclatura também, se eu pegar, por exemplo, caldeirarias, caldeiraria pesada, caldeiraria leve, se a gente for analisar a caldeiraria leve, vai entrar mais na área da surraderia mesmo. A gente for pegar mais... É, a funilaria, Exatamente, exatamente. E aqui, cara, tem vários, dentro da profissão serralheria, uma formação importante, tem várias serralherias. O serralheiro mecânico, por exemplo, é o nosso ajustador mecânico no Brasil. O serralheiro de molde é o ferramenteiro. O serralheiro de caixilharia seria o nosso serralheiro de alumínios, de janelas de alumínios, quadrias de alumínio, o serralheiro montador ou civil é o nosso caso. E aí, o civil também abre espaço para o serralheiro tradicional nosso, que faz aí os corrimãos, faz os portões, também ele entra nesse campo do civil. Serralheiro montador de estrutura é esse que, quando a gente solda e monta a estrutura no galpão, vai levantar a estrutura lá no sítio. Esse é o soldador montador de estrutura. Também tem isso também. Então, quando a galera, indo para cá, fosse candidatar vagas de serralheiro, procura ler o enunciado, já fica aí uma primeira dica para saber as funções, porque eu vi com meus olhos um colega se candidatar a vaga de serralheiro montador achando que era o pré-fabrito, que era montar, pingar, ver o desenho, estudar o plano, fazer a montagem para o montador e chegou lá e era para... É o que acontece aqui. Por exemplo, o pessoal quando eles vão entrar nos treinamentos, eles se questionam também. Ah, eu vou entrar, mas eu vou aprender a soldar, montar, traçar, vixar, pintar, eles querem pegar tudo. Eu não sei se eles já estão preparados para Portugal também, entendeu? Porque eles já estão, qualquer coisa que aparecer lá eu vou me enfiar, entendeu? De qualquer forma, isso acontece. Algumas vagas é... Tanto aqui, Mike, tem algumas vagas que você vai ver serralheiro soldador. Serralheiro soldador. O cara vai montar e se ele tiver uma habilidade com a solda, geralmente, o processo mig-mag, semi-automático, ele também vai fazer algumas soldas de pequenas extensões, cordões relativamente pequenos. Às vezes, não é pago, vamos dizer assim, como deveria por exercer essas duas funções, mas fica a dica novamente, leia sempre o enunciado da vaga para você não se surpreender, não ter nenhuma surpresa depois ou durante o seu trabalho. Mas pronto, em questão de nomenclatura, essa é a primeira que o pessoal tem que ficar esperto. É, pessoal, vocês viram aí, vocês estão marcando o que ele está falando, né? Por favor, marque, porque se você pegar um avião daqui e depois chegar lá do lado e falar, ah, vim como caldeireiro, o cara classifica você como serraleiro, pode ser que você fique puto, né? Porque imagina, será que uma caldeireira está topo? Porque aqui a gente fala, pô, o caldeireiro é aqui, o serraleiro é aqui, porque a gente fala que o caldeireiro tem que passar muito, ele tem que pensar muito nos cálculos, dimensionamento, e a gente tem aquele negócio, né? Qualquer milímetro ali para a gente é ouro, mas é ouro, cara, para a gente, então, nós que somos caldeireiros ou a galera que trabalha como tubista aí, é ouro, cara, por isso que os caldos tem que ser minuciosos, então, já pega isso para não ter perigo de errar lá na hora. Cara, uma outra coisa aqui, a galera está me questionando muito, é, vamos imaginar que eu quero ir para Portugal, quero trabalhar como tubista ou até mesmo como caldeireiro, mas muitas das vezes eu tenho dúvidas das qualificações que eu consigo levar para Portugal, porque eu tenho alguns amigos também em Portugal, eles falam, né? Então, Mike, se você quiser vir aqui para Portugal, você vai ter que validar o seu certificado aí para poder, isso acontece para quem é soldador, então, por exemplo, até a minha faculdade de solda que eu tenho, eu vou ter que validar em Portugal. Agora, imagina um curso da área da serralheria, da área da caldeiraria, o tubista hoje é cálculo de mencionamento e tal, ele vai ter que validar o curso dele aí ou ele já pode chegar em uma empresa e fazer o teste direto e se passar no teste ele já ingressa? Ótima pergunta, Mike. Ótima pergunta porque o pessoal tem medo, às vezes, de trazer o documento, de não trazer, às vezes, gasta dinheiro validando um documento que não é reconhecido aqui, o curso, por exemplo, os cursos de aprendizagem industrial, por exemplo, aqueles cursos rápidos, relativamente rápidos, na maioria das vezes não são reconhecidos aqui. Eu tive uma experiência agora que eu quis fazer a equivalência do meu certificado técnico e já vou adiantar que nesses três anos e pouco que eu estou aqui, nenhuma empresa a qual trabalhei pediu certificado. Exatamente do jeito que você falou e até para deixar a galera aí também tranquila e até para economizar algum dinheiro, não precisa trazer e hoje também tem outras maneiras online de você fazer esse reconhecimento e essa equivalência de certificados de nível técnico ou de graduação, enfim, de maneira online. Então, se você, como que é o processo de seleção aqui? Você se candidata à vaga através do e-mail ou do próprio contato, hoje aqui está muito dinâmico, eu participo de vários grupos de WhatsApp que todo dia tem vaga aqui adoidado, você entra em contato, marca um teste e isso serve para soldador, para tubiça, para caldeireiro, serralheiro. Nesse teste que ele vai avaliar suas competências. Tanto, Mike, por incrível que pareça, a não ser que sejam empresas que, vamos dizer assim, tenham um processo de seleção mais rigoroso, dificilmente pede até currículo. Dificilmente, às vezes, pede até currículo. Por quê? Vamos tornar esse negócio mais prático. Eles precisam de mão de obra, eles precisam de gente para trabalhar, eles precisam de, às vezes, a peça está lá sem ninguém para soldar e montar e eles precisam fazer esse processo girar. Então, eles economizam esse tempo aqui. Ah, Éder, mas se o cara não der conta do recado na prática, infelizmente, ele não se adaptou ou ele não domina aquela área, é dado para ele ali cinco, seis dias, sete dias, para que seria a experiência onde ele vai demonstrar. Se você se candidata àquela vaga, você se auto, assume a responsabilidade que sabe ou que consegue atender, porque também tem a fase de adaptação, a gente sabe disso, é normal. E aí, você é avaliado naqueles sete, uma semana, até duas, dependendo. Aí sim, se não deu certo, infelizmente, você é comunicado, tal, é desligado para procurar outra. Mas se num teste você conseguiu atender bem, no caso de um teste de soldagem ou um teste de tubista, onde às vezes ele dá um araminho para você ler o isométrico, me dá aí os sentidos que está aqui, norte, sul, é para a direita, é para a esquerda, como que é. Se você já não passar ali, com certeza você não dá sequência. Se você passar, der sequência e desenvolver, o emprego é seu. Então, eles são bem práticos aqui quanto isso. Eu acho isso bacana, porque também, no Brasil, a gente ainda tem aquele negócio dos três meses de experiência. Entretanto, galera, também tem outro detalhe, o regime no Brasil de contratação é um pouco diferente daqui. Até dando um gancho aí, se você permitir, tem colegas que perguntaram para mim se eu posso levar minha carteira de trabalho. Carteira de trabalho não é reconhecida aqui, porque a carteira de trabalho é uma carteira de trabalho brasileira. Aqui, eles trabalham de maneira diferente. Eles trabalham com contrato de trabalho. E tem alguns tipos de contrato de trabalho, mas resume-se mais em três, que são os mais habituais, que é o sem termo, que é quando você entra direto pela empresa, você é contratado direto pela empresa, e aí você tem alguns outros direitos a mais. quando eu falo direito, é mais acesso a algumas coisas como empréstimo e banco, financiamento de carro, porque o banco entende que você tem ali um contrato sem fim com aquela empresa, você pode trabalhar lá até se aposentar. Esse é o sem termo. Tem o termo incerto e o termo certo, que esses têm tempos para você ficar ali. Esses são usados, aí entra na nossa área, muito na nossa área, para quem trabalha por hora. Então, você vai ver muitos comentários de colegas que são da área aqui, mas que estão ganhando ainda um salário mínimo. Por quê? Eles optaram por trabalhar por termo, sem termo, que é aquele que você entra pela empresa. Entretanto, esse tipo de contrato, por você ter essa estabilidade, ele paga menos. Os que pagam por hora, que são relativamente, que tem um tempo pré-determinado, ou acabou o serviço, também acabou sua participação naquela empresa, esses pagam mais. Esses pagam por hora. E aqui em Portugal, dependendo aí, está variando entre 8, 9, até 12 euros por hora, tanto para soldador, quanto para tubista e caldeireiro. Uma empresa paga mais, outra pagamento. Isso no final do mês, se você fizer, assim, suas 60 horas semanais, desculpa, 40 horas semanais, aqui são 40, tá? Diferente no Brasil, que ainda é 44, mas dependendo do lugar, se não sai sexta, 45, né? Aqui são 40, totalizando 160. Se a pessoa trabalhar nesse método aí, é um salário aí, mais ou menos, de 1.700, 1.600 euros, 100 horas extra. Diferentemente dos 820 euros, que é o piso mínimo para quem trabalha por empresas aí que você tem uma instabilidade maior, porque o contrato, igual eu disse, sem termo, ele te garante uma instabilidade sem fim. Entretanto, o salário é menor. Aí fica a preocupação dos colegas, Mike, porque, ah, eu vou, pelo menos, garantir o arroz com feijão aqui do que ficar num lugar e depois ir para o outro. Pessoal, não se preocupe com isso, porque tem trabalho e aqui também não tem esse negócio de queimar carteira. Não. Ah, eu entrei, infelizmente, um mês ou sete meses no lugar. Não. Eles estão precisando de mão de obra e se você sair de um lugar hoje, amanhã você está em outro. Pode ter certeza. Desde que você seja, lógico, competente e atenda às necessidades aí da empresa. Isso é bom, essa parte que você falou da competência, é muito, é bem forte, porque às vezes o cara ele acha que ele é competente, mas muitas vezes ele não é. Porque a gente tem aquele assílio, né? A gente, a gente fala, estou fazendo outra coisa que, ah, eu sou competente, mas na hora da execução mesmo é outra coisa. E uma das coisas que eu sempre falo para a galera aqui, teste é teste, galera. Teste é a única coisa que comprova que você sabe. Eu tenho até um ditado, não sei se você já ouviu falar, que eu falo assim, certificado, ele só comprova que você fez, ele não comprova que você sabe. Cara, é muito forte isso. É muito forte. Porque eu via os meus amigos, né, que faziam engenharia, tal, etc. Ficava cinco, esqueci lá, cinco anos de engenharia, quatro mil horas de conteúdo. Só que na hora de conseguir um emprego, os caras mostravam o certificado. e a empresa falava, tá, tira o certificado do lado. Nossa, o que você sabe fazer aí também? O cara não sabia fazer, pô. Cálculo de resistência, o cara não sabia fazer. Fazer um cálculo de volume ali, o cara não sabia fazer. Então, o que a gente pega aqui vendo o Ender falar, é que teste é teste, galera. O teste comprova se o cara é bom. Exato. E pronto. É por isso que eu acho que a maioria das empresas hoje elas quase não estão nem ligando pra certificado, velho. Pra você ter uma ideia, aqui no Brasil teve até uma empresa que contratou a gente que ela falou, cara, não precisa nem passar certificado pra galera. Eu quero bem desexecutar. Certificado também não importa. Execução, eu quero que treinem eles pra isso, façam isso e isso. E aí no treinamento lá, a gente treinou a galera, o pessoal foi pro show de fábrica, executou perfeitamente o show de fábrica e pronto. Teve até uma hora lá que eu fiquei o dia todo de braço cruzado, cara, que eu não tinha o que fazer mais. Por quê? O teste é teste, cara. Esquece. E isso que você falou é muito, muito, mas muito profundo, velho. Isso mesmo. E é isso, é pegar, esses conhecimentos que vocês estão vendo aqui são coisas muito importantes. O Eder, só pra você ter uma ideia, o Eder, ele contou a história dele e ele contou o que ele aprendeu só com a história dele. Ele falou que aprendeu matemática, falou que aprendeu metrologia. Vocês já marcaram o que ele falou aqui? Vocês precisam aprender essa bagunça, caramba. Vocês precisam aprender. Vocês precisam ir atrás disso. Ele tá dando aqui o segredo pra vocês. Eu só tô ouvindo aqui, ó, já tô, caramba, ele já tá dando isso daqui, ó. É verdade. É verdade. Vamos lá, vamos pro próximo. Eu quero saber agora de você quais são os principais desafios pra aquele caldeireiro que ele vai sair daqui como estrangeiro e ele vai entrar em Portugal. o que ele vai encontrar, ele? Eu lembro que eu conversei com a... Ai, caramba. Esqueceu, não é? Caramba, eu sempre falo com ela e cabecezeiro. Caramba, tem que ver. Mas é uma sondadora que tá no... tá em Portugal também. E eu até fiz live com ela. Nossa, saiu da minha cabeça. Eu sempre converso com ela e na primeira vez que eu tive live com ela ela falava pra mim Mike, eu não sabia de nada. Eu vim pra cá e aprendi tudo aqui. E quando eu cheguei aqui pra mim era muito fácil. Eu achei muito fácil. Mas na hora que eu fui ver a realidade era outra. E aí eu quero que você conte uma experiência de alguém que chegou aí que você falou, cara, ele chegou, se esplantou mas depois pelo norte assim foi indo. Olha, assim, uma primeira... Borgana. Agora que aí veio o cara falou aqui, o Michel. Obrigado, Michel. Borgana, Borgana. Ela tá prestando serviço. Ora, o marido dela é caldeireiro, inclusive, eles trabalham juntos. Exatamente. A gente até liguei pra ela, pra Alessandra, pra Manu Barão, que eu fiz um vídeo sobre as soldadoras e pedi a permissão. As foram, meu, muitos solícitas aí permitiram. Trabalha muito bem elas. Então, primeiro, assim, primeiro, a gente tem essa falsa ilusão de que a Vôpa Portugal, a língua portuguesa, a gente vai dominar e pronto. O primeiro obstáculo tá, cara, difícil. Porque, além do sotaque, e pelo amor de Deus, pessoal, não é uma crítica, não. São culturas, apesar de serem a mesma língua, são culturas diferentes, modos de e dialetos diferentes. E isso me pegou um pouco, Maik, no começo, porque algumas ferramentas, alguns produtos têm nomes diferentes. E isso foi um primeiro, assim, impacto que eu tive. O segundo foi também a abordagem para certos problemas. Eles são muito objetivos para determinados problemas, tem que fazer e tem que fazer. E isso é, como que eu posso dizer, a resolução do problema dele, do jeito que eles resolvem, eles são muito objetivos e práticos. E em alguns momentos tem que ser mesmo. a gente tem que ficar muito tempo avaliando. Não. Errou, já corrige aqui, tanto que muitas empresas não têm um setor próprio de qualidade. Eles te dão essa autonomia e até concordo que nós que montamos temos que ter mesmo esse autocontrole. E depois, geralmente, quem vê isso nas empresas medianas, tem os próprios líderes ali e os seus subordinados fazem esse controle dimensional, visual e dá sequência na peça ou não, ou volta. Então, isso aí também foi um impacto porque às vezes a gente fala, eu montei, fiquei na dúvida, mas tem um setor de qualidade ali que qualquer coisa vai pegar, eu volto e arrumo. Não, aqui não tem isso. Às vezes a gente fica, eu trabalhei da caldeiraria e na qualidade e posso dizer isso porque às vezes é assim mesmo que funciona. Esses dois fatores, no meu caso, foram bem diferentes, mas é aquilo que você falou, você conseguiu desenvolver o trabalho, o resto você vai adaptando. E, assim, vários outros brasileiros, mas chegaram primeiro que nós e já abriram, vamos dizer assim, abriram essa trilha, cortaram o mato mais alto para nós que chegamos depois a entrar. Então, os próprios líderes portugueses já estão habituados a trabalhar com nós e eles têm a plena noção de que, sem diminuir qualquer outro tipo de país e a mão de obra que eles fornecem, que a mão de obra do Brasil, do brasileiro, ela é diferenciada, a mão de obra, o brasileiro, quando chega aqui e domina, ele é muito respeitado, tanto que tem muitos colegas que estão a trabalhar no lugar e a empresa, a antiga empresa dele liga para saber se ele já saiu daquele lugar, porque, lógico, também tem os colegas que também, infelizmente, às vezes deixam a desejar, mas é um ou outro e isso aí é em todo lugar e é de toda nacionalidade, isso acontece. Entretanto, a nossa cultura de mão de obra para soldador, tubiço e caldeiraria aqui, ela é muito bem vista, ela é muito bem-vinda e muito respeitada, inclusive, isso aí, com certeza. Então, essas primeiras barreiras eu tive já de cara, linguagem e adaptação em alguns processos e o restante a gente foi contornando e, enfim, estamos num país diferente, a gente tem que concordar que não é só nem a linguagem, mas até mesmo o ambiente que você está ali, as pessoas, tem que se acostumar com tudo, essa é a verdade, mas eu acho que com o tempo a pessoa consegue se acostumar, ela vai tendo ali um tempo até se adaptar, etc. Eu queria saber de você com relação, você falou que morou na, você estava na França um período, e a situação Portugal e França, a gente está falando de dois países, que se a gente pegar um trem, a gente já está no mundo dos dois, bem rápido, né? Em relação a Portugal e a França, qual a diferença? Aí já pode incluir aí também em relação a salário, cara. Certo. A parte do seu salário. Ah, Mike, se eu for para a França, eu vou aprender, eu tenho que me dedicar mais, ter mais conhecimento, mas eu vou ganhar mais. Se eu continuar em Portugal, não é exigido tanto, mas eu vou ganhar menos. Como você vê isso aí? Você que já está entende os dois lados, né? Olha, Mike, boa pergunta. Vamos lá. Tem dois fatores aqui que são, assim, para quem está em Portugal e trabalha fora, que pesa muito, uma questão é a família. Quando nós estamos em Portugal e temos a residência portuguesa, já vai também esse detalhe em questão do documento, aí você pode, através de empresas portuguesas, prestar serviço em outros países, como França, Espanha, Holanda e Bélgica, são os que mais pedem aqui mão de obra de Portugal. E as empresas que têm sede aqui em Portugal contratam nós brasileiros e portugueses e outros colegas e vão até essas obras de pequeno, vamos dizer, tempo, para exercer o trabalho de paragem, que é aqueles paradas de manutenção ou mesmo de fabricação. Enfim, fazendo essa comparação com Portugal e França, um exemplo, que o salário em Portugal mínimo é 820, na França está 1560, é quase o dobro. Entretanto, isso é o salário mínimo, tá? O salário mínimo. Quem vai para fora geralmente ganha, na maioria esmagadoramente, ganha por hora. E aí, dá para fazer essa comparação aí que na França, hoje em média, o salário está entre 20 a 25 euros por hora. Profissional de tubagem, tubista, né? Eles falam tubagem aqui também, o tigueiro, que está atrelado, né? Geralmente vai a equipe de tubista em tigueiro. Mas aí o tigueiro não precisa saber soldar ácido carbono, inox, alumínio, ou ele precisa saber soldar só ácido carbono? Basicamente, lá fora, a demanda está maior para inox. Inox e segmento alimentício. Imagina que é O.D. O.D. Por quê? Poucas pessoas enfrentam esse segmento e a partir desse momento, a demanda aumenta, a oferta, lógico, não tem tanta gente, acaba se pagando mais porque não tem tanta gente que, às vezes, está disponível para esse segmento ou, às vezes, até por falta de confiança, não encara. Tem até a competência de fazer e tal, mas tem determinado medo e isso aí na França, pelo menos, e na Bélgica, tem muita frente de trabalho para isso, o Mike. E aí, beleza, a questão do salário. Ainda que você ganhe um belo salário proporcionalmente, lá fora, o custo lá fora de vida também é maior. Então, é muito mais viável você, até para também justificar a sua residência e entre no mérito legal, você também, você é um residente de Portugal, então, suas contas estão aqui, seu arrendamento de casa está aqui, a sua família, teoricamente, continua aqui. você tem que vir para casa periodicamente, lógico, enfim. Porque se você ganhar o salário de lá e viver lá, acaba ficando, na minha opinião, proporcional. É eu ganhar 820 e manter o custo de vida a 820, na teoria, ou ganhar 1.500 lá e viver a vida de 1.500 lá. Porque, consequentemente, algumas coisas lá são mais caras do que aqui em Portugal. Agora, se você vive num cenário que você presta serviço fora e mantém aqui e vem para cá e deixa... Aí é outro cenário. Porque você... Ainda que você fique lá e vá sozinho, nesse cenário que eu estou a falar, você vai ter sua alimentação lá que você vai comprar só o seu alimento. Geralmente, as empresas pagam sua estadia, dão o carro e a gasolina para você se locomover até o serviço e o restante aí que você gasta com comida lá, você manda para Portugal e sana suas contas e ainda sobra um dinheirinho aí dependendo para mandar para o Brasil caso você tenha planos aí de investir ou voltar futuramente. Então, essa relação de salário em relação a Portugal e França hoje está quase 50% de diferença, mas o custo de vida em Portugal é infinitamente menor. Cara, se você analisar bem a pessoa, a pessoa quando for para Portugal, ela tem que pensar muito bem onde ela vai ficar, porque às vezes ela vai ficar em Portugal, aí a família dela fica em Portugal, depois ela vai para a França, que é o que acontece com a maioria, o pessoal de sua família em Portugal, vai trabalhar na França, vem para Portugal de novo e aí, com a... Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quando você foi para Portugal, você ficou em Portugal, você já conseguiu pegar... Não sei se você considera como visto em Portugal, é o visto português. é uma residência, uma residência, uma residência. Então, ela vai servir como residência ali e aí você está com a residência em Portugal e você vai estar trabalhando na França que seja uma residência na França. É fácil conseguir também uma residência na França? Não, aí que entra esse detalhe. Como a gente vai por empresa portuguesa e aí a empresa portuguesa faz todos esses trâmites de falar, ó, a França está precisando da minha mão de obra e eu estou mandando um funcionário meu para lá com residência portuguesa. Aí o governo francês já está. Ótimo, pode entrar, a gente só precisa fazer um documentozinho lá de liberação, vamos dizer, para prestar serviço lá que é a empresa mesmo que organiza isso, que trata disso. Nós, como funcionários, temos a obrigatoriedade de ter a residência portuguesa. Até porque se nós não temos ainda, a gente não pode sair de Portugal. A gente só tem esse direito de sair de Portugal até mesmo para viajar a turismo, Maicon, a gente só tem que ter quando a gente tem a residência. Não pode nem sair legalmente, não pode. Alguns colegas saem, assim, é um risco, é um risco, mas, enfim, até mesmo para turistar é complicado. Hoje em dia, o processo está mudando para melhor e depois a gente pode até entrar nesse assunto com questão de visto, porque eu vim de uma maneira ainda diferente que muitos colegas que estão aqui na live, até um colega disse que está até trabalhando aqui, devem ter vindo também, não sei, eu ainda peguei a fase antiga quando você vinha como turista. Você vem como turista e aí você manifesta o interesse de ficar. Gostei do país, vi que tem trabalho ali, eu me adapto àquele trabalho, já achei um lugar para morar durante esse período e vou ficar. Aí você entrava com um pedido de manifestação de interesse, esse pedido era enviado para o órgão competente, que antigamente era o CEF aqui, e nele você ficava depois conseguia através desse documento conseguir emprego, conseguir o NIF, que é o nosso CPF aqui, o NIS, que é o que vale a segurança social, o INSS no Brasil, alguns outros documentos para trabalhar. Entretanto, ainda não era uma residência, era uma permissão, vamos dizer assim, para você ficar no país, trabalhar, mas sem ter a residência. Hoje em dia não, hoje em dia Portugal extinguiu isso há pouco tempo, foi extinguido isso aí, e essas pessoas que deram esse processo estão na fila para conseguir o documento que estava demorando dois anos, dois anos e meio, o meu mesmo demorou dois anos e pouco para chegar o meu cartão de residência. Eu fiquei esse tempo todo. Uma outra dúvida, né? Pô, você vai ficar no país, está alojado lá, não pode sair. Você podia vir para o Brasil pelo menos para visitar o pessoal? Podia. Podia. A lei, a gente sempre... A lei aqui, ela é meia... A lei que diz isso, ela é meia... Tem uma brecha aqui. Como muitos fizeram essa pergunta e viveram isso na prática, ele fala que você não pode rodar dentro da comunidade europeia. É uma comunidade europeia que tem vários países individuais que fazem parte dessa comunidade, da União Europeia. Mas quando eu sou brasileiro, eu vim do Brasil para cá eu tenho uma manifestação de interesse até então e para esses casos você poderia justificar esse órgão e falar ó, eu estou esperando o meu cartão, mas da sua parte você não fez ainda. Preciso ir ao Brasil resolver uma questão de trabalhista, de doença da família. Você comunicava esse órgão e ele dava, entre aspas, essa permissão. Então você podia, entre aspas, ir ao Brasil e voltar. Eu precisei fazer isso e foi esse processo que eu fiz. Mesmo com a manifestação. passei pela imigração tanto na ida quanto na volta tranquilamente. Eu estou indo ao meu país de origem. Não fui passear nem trabalhar em outro país aqui na União Europeia que até então não era permitido. Mas boa pergunta, Mike. Isso aí aconteceu. Nossa, que legal. Cara, é muita coisa. Você vai falando, você vai imaginando o percurso todo do caráter no Brasil, chegando lá, etc. Procurando casa. Aí eu vou te fazer outra pergunta. quando você saiu do Brasil para chegar em Portugal, essa transação daqui com a família agora. Você não foi sozinho, né? Você foi com a família. Foi com a minha esposa. Foi fácil? Foi fácil? Foi eu e minha esposa. Cara, não foi. Não foi convencido. Hã? Eu vou pegar uma dica com você aqui. Não foi fácil convencer. Vai, eu não consigo convencer a minha. Não foi minha esposa. Eu também sou apegado muito à minha família, mas minha esposa, a mãe e a irmã. Foi difícil. Com sobrinhos pequenos e tal. Eu ainda peguei uma fase ainda difícil também, que meu pai tinha falecido há cinco meses só. Então, era um momento que a minha mãe precisava de mim. E eu já tinha decidido antes dele falecer e eu não falei para ele. Então, assim, eu não falei para ele que eu já tinha decidido de vir. Todo o restante da minha família sabia, porque ele estava doente. Eu não queria mais preocupá-lo. Mas, enfim. Então, eu vi nesse momento difícil. Mas você vem com objetivos, você vem com ideias, você vem com sonhos e em algum momento você vai ter que abdicar de algumas coisas, né? E nesse caso foi deixar a família aí e tentar viver nos novos sonhos aqui. Sim. Através disso, a minha filha nasceu aqui, por exemplo. Eu tive minha filha aqui. Portuguesa! Portuguesa, isso é. Nasceu portuguesa. E depois disso, fomos duas vezes ao Brasil já, graças a Deus. E esse ano a gente acha que não vai, em dezembro. Mas, quem sabe, ano que vem a gente está por lá de novo. Mas é difícil. Essa parte da família é difícil. É difícil. Se vir para o Brasil e estiver em São Paulo, já tem que passar aqui para a gente tomar um prazer. Pô, 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 pô. É o prazer. O maior prazer. Vamos lá. Galera, espero que vocês estejam marcando aí. A gente está quase finalizando. Até porque, meu, eu acho, acho que não, eu tenho certeza, para o Éder já deve estar dando aí uma meia-noite e 45. É, já. Quase uma hora da manhã. Então, eu sei que o cara tem que dormir, né, gente? Então, eu vou ficar alongando aqui, né? Ô, Éder, a última pergunta para a gente poder trazer essa facilidade para a galera. Eu sei que você acabou de falar aqui também que existem vários grupos que você... Às vezes, o pessoal não conhece, mas o pessoal está muito nesses grupos de fofoca, né, galera? Estão muito no grupo de fofoca, no grupo da família. Bora ingressar em grupo bom para vocês ligarem para Portugal. A pergunta é, né, existe algum site específico que eu consigo visualizar que tem empresas querendo contratar profissionais de fora ou existe algum grupo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram que você consiga indicar para a galera, para eles, pô, falar, pô, agora eu tenho um norte, vou entrar nesse grupo e lá dentro eu acho que eu consigo mais informações com outras pessoas que já estão em Portugal. Você consegue passar isso para a gente? Claro, eu acho que a maneira mais fácil, infelizmente, Mike, alguns grupos de WhatsApp aqui só permitem números de Portugal, regra do grupo e tal. Um ou outro permite ainda números de brasileiros que estão já para vir, que estão com passagem comprada e tal. Mas uma outra ferramenta dentro do campo, tá, de trabalho hora, que é o que o pessoal mais tem interesse, que é o que ganha mais, que é o que contrata mais e tal. Também tem outra ferramenta que é o Facebook, você pode entrar lá no Facebook e fazer algumas pesquisas de encanadores e soldadores em Portugal, soldadura, que aqui o termo soldagem é soldadura em Portugal, caldeireiros e tubistas da Espanha, que também caem vagas para Portugal. Então faça essa pesquisa lá, pessoal, no Facebook, nos grupos do Facebook, solicitem aí que vocês entrem. Uma vez que você entre, lá é jogado várias vagas com contatos direto da pessoa que está contratando, pronto, se você já tiver, por exemplo, com a sua passagem de vinda através de um visto de procura de trabalho, que hoje, Mike, é a melhor maneira de você entrar em Portugal de maneira legal, já com documentos, já com a entrevista no órgão aqui já marcado, já a partir do momento que você pega o visto aí no Brasil e vem, você já tem sua data marcada no órgão para pegar aí a sua carteira de residência. Esse tempo hoje está levando sete, oito meses, está muito rápido, muito rápido. Se você já está com esse... Tem um colega aqui, inclusive, se você permite, o Eric, que é de extrema em Minas Gerais, ele me chamou um tempo atrás, falou, Éder, já morei na Espanha, tal, cabeleireiro aí, mas eu quero entrar no ramo da soldagem, o que você indica? Conversando com ele, é o Michael, vim com o visto, vim com o visto, exatamente, ele disse que... Eu falei, cara, faz MIGMAG, porque o MIGMAG aqui de solda é o que demanda mais oportunidade. Depois que você entrou no mercado, conseguiu pegar um salário bom, vai para a TIG, arco submerso aqui, cara, também, e na Europa toda, paga muito bem. E ele fez o curso entre fevereiro e março, Mike. Em abril, já entrou numa empresa que faz caçambas de caminhão de coletagem de lixo, já está desenvolvendo já, já tem três meses e a passagem dele está comprada para dezembro. Isso, galera, é planejamento. Se você não fez o curso ainda e pretende fazer aqui, até um lanche que o Mike tinha falado, aqui é mais caro. Ainda que você ganha o que vale, mas se você tem um planejamento de vinda aqui um ano, por exemplo, aproveita esse tempo e tenta se qualificar aí no Brasil já, um SENAI, numa empresa, entra como ajudante de serralheria numa empresa, pede ali permissão para você, com toda a humildade, entrar na soldagem ali e desenvolver, porque quando você chegar aqui, você já vai concorrer a vagas que pagam bem mais do que você chegar aqui cru e aí aqui você procurar se qualificar. Então, otimize seu tempo. É uma dica que eu dou que faz diferença. uma outra coisa que você precisa te perguntar, a galera entre caldeiraria, vamos lá, o caldeireiro e o tubista, qual dessas duas áreas você fala assim, pô, foca a caldeiraria, não, foca a tubista, qual dessas duas áreas você acha que pega bem? Ou, meu, foca as duas, porque você vim com as duas você vai, tá feito. Se o cara focar em caldeiraria, ele já automaticamente já abraçou a parte de serralheria, na minha concepção. Então, ali ele já matou dois coelhos com a caja d'água. E a fase de você ir para a parte de tubista, né, Mike? Você, teoricamente, tem que passar pela caldeiraria ali, né? Então, se você já é caldeireiro, tenta se qualificar como tubista, porque aqui, pelo menos três vagas, você já vai ter autonomia de se candidatar. Facilmente. Facilmente. Isso que o Éder falou é sensacional. É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos dentro do curso de traçagem industrial pro. A mesma coisa. Aprende caldeiraria, aí às vezes o cara fala, ah, Mike, só quero tubir, só quero fazer a parte de encanador industrial, mas eu não sei nada caldeiraria. Cara, lá dentro do curso você já vai ter tudo sobre caldeiraria e também tubista, mas aprende caldeiraria, porque você vai ter reduções para fazer, você vai ter curvas de gomo para dimensionar, você vai ter a parte de quadrado para redondo, se caso precisar sair de uma tubulação e sair para outra quadrada, você já vai ter na cabeça, cara. Então, aprende as duas. Entendeu? A mesma coisa, o Heiner fala do mesmo jeito que eu falo aqui, galera, aprende as duas. Você vai com as duas, fica muito mais fácil de você ingressar na empresa. Eu fiz até uma live, eu faço live toda terça-feira, toda terça-feira, às 20 horas da noite, eu faço live no YouTube. Se vocês forem agora, depois que acabar aqui, se vocês forem agora no YouTube e está lá nessa live, nessa última live que eu fiz, eu estou falando tudo sobre desenho isométrico de tubulação e dimensionando uma tubulação na prática. Dando todo o desconto de material, planilha, tudo calculado. Cara, de graça, velho. De graça. Vamos lá. Ótimo, ótimo. É só chegar, galera. Hoje está muito mais fácil de aprender do que antes. Como a gente estava falando aqui, o pessoal que eu fui... Em breve, em breve, eu vou aparecer em Portugal. Em breve, em breve. eu vou aparecer em Portugal, eu quero fazer esse treinamento de 1.500 euros que cobraram ainda. Que eles me mandaram de tubista ainda. É mesmo. Mas mesmo eu sendo encanador, eu quero fazer só para ver como que é. Os caras me cobraram 1.500 euros. Aí eu falei, cara, eu vou... Eu até conversei com eles, eu acho que a gente vai viajar para Portugal, eu vou lá fazer esse treinamento, você vai aproveitando a cidade e eu vou para lá. Eu quero fazer eu quero ver o que os caras estão ensinando lá, entendeu? Por quê? O curso é 1.500 euros. Para a gente que trabalha aqui, que a gente que mora no Brasil, se a gente inverter para cá, vai ficar 8 mil reais. Então, o cara, para fazer um curso aí, ele vai ter que sair daqui já com 8 mil reais para o curso. Cara, imagina. E outra, aqui não tem negócio de parcelar, não. Dificilmente, você tem que parcelar as coisas aqui, viu? Geralmente, à vista, é isso. E é isso. O negócio lá era à vista comigo, entendeu? E aí eu falei, cara, legal. E aí o que comecei, os meus alunos da França e de Portugal também, estavam falando, pô, professor, você não sabe encanador? Você não sabe tubista também? Você não sabe fazer dimensionamento de tubo? Coloca lá para a gente também no curso. Aí eu fiz um módulo, um módulo com, tipo, cinco cursos. Aí eu classifiquei desenho isométrico de tubulação, primeiro módulo. Aí o cara aprende todinho como ler o desenho isométrico, todas as figuras que aparecem. Aí depois vem soldagem, com TIG, Eletrodo e Migmag. Para quê? Porque o cara que o galera é tubista, ele tem que saber preparar o tubo para fazer o acoplamento para o soldador, com a abertura de raiz, o ângulo certinho. Aí eu falei, cara, vamos montar um curso também de solda. Aí eu falo com essas máquinas aqui atrás, né? E aí depois, terceiro curso, que é o que vai acompanhando, né? Aí vem simbologia de soldagem. Aí o pessoal utiliza muito a norma ISO 2553, que vem com as classificações até a parte da solda, não é nem eletrodo ou GTAW, é um número. 111, que é eletrodo, 141, que é processo TIG, 156, que é processo Migmag. 111. Aí depois eu montei um curso só de desconto de material. Por quê? O pessoal tem muita dificuldade com desconto de material, cara. Mas é muita, ô, Éder, não é pouca, é muita. O cara, ele pega uma curva, 90 graus, se é raio longo, raio curto, o cara não sabe dar o desconto, não sabe dar o desconto da abertura, das flanges, se é flange de pescoço, flange cega. Então isso, eu comecei a conversar com os alunos, eu vou falar, cara, vou fazer um curso e vou dar tudo de bônus para vocês. Eu dei tudo o curso de traçagem visceral pro, depois eu vou te mandar um vídeo para vocês verem. Muitos colegas, até essas semanas que eu postei bastante coisa sobre tubista aqui, os conteúdos, perguntaram sobre onde eu poderia conseguir aí para eles alguma indicação e tal. Eu até vendo os seus vídeos eu indiquei você em relação a vídeos aí, mas eu não sabia ainda que você já tinha o material pronto já. Já, cara? Aí já fica disso. A gente investiu uma... Cara, eu acho que eu devo ter investido mais ou menos uns 60 mil reais só para fazer esse treinamento aí. Foi grana, mas foi muito detalhado, entendeu? Foi muito detalhado. A maioria dos alunos que entrou de... A maioria dos alunos que entrou agora, se vocês assistirem essa aula que eu fiz na terça, é uma aula que eu estou dando ali explicando. Eu fiz os desenhos em 3D, eu juntei tudo e é a mesma coisa que está dentro do curso, né? Aí tem planilhas para o pessoal conseguir calcular mais rápido. Depois eu te mostro, eu te mando no WhatsApp para você dar uma olhada. Bacana. E aí, o nosso objetivo aqui é... E aí também eu fiz um outro módulo, eu fiz cinco desse daí, né? O último módulo da parte de tubulação vem a parte do... teste para encanador, que é aquilo que você falou, do cara ir lá, dobrar o arame, porque muitas das vezes o cara sabe fazer os cálculos, sabe dimensionar, dar o desconto de material, sabe fazer tudo. Só que às vezes na hora de dobrar o arame ele não consegue enxergar. Não consegue enxergar, não tem orientação. É, ele não consegue fazer um desenho isométrico, na cabeça ele não consegue fazer, entendeu? E aí é a grande dificuldade também da galera, porque o que mata o caldeireiro e o encanador, o tubista em si, é porque ele não entende muito de desenho espacial e também de matemática. É verdade. E não é só o tubista encanador, é o serralê também. Serralê também. Tem muita dificuldade, né? Tem dificuldade. A gente, infelizmente, vê isso na prática e vê colegas perdendo oportunidades por não ter se aperfeiçoado bem. E aí, lógico, a gente sabe, correria, tem que trabalhar e tal, mas, cara, o conhecimento para determinadas vagas e oportunidades é essencial. E isso aí ninguém vai tirar de você. Totalmente. Ah, eu vou gastar um dinheiro. Não vai gastar, você vai investir. Porque dependendo do lugar que você for trabalhar, principalmente aqui na Europa, se você investir 1.600 euros, por exemplo, num curso de tubagem e conseguir desenvolvê-lo bem, você trabalhando a 20 euros aí fora, já dá aí, trabalhando 200 e poucas horas, já dá 5 mil euros no primeiro salário. Então, você já pagou. E ainda sobrou dinheiro, cara. Sobrou bastante dinheiro, inclusive. Então, é aquilo, é foco e objetivo. Vou investir, mas ganhar lá na frente e eu vou fazer isso e triplicar. E depois que você pegou o dinheiro de volta, o conhecimento tem que pegar de você mais. Você vai continuar com ele e você vai para onde você quiser. E isso é... E aí é coisa de plantar. É coisa de falar, cara, aí que vem estagnação, né? Você não pode estagnar nessa hora. Pô, agora eu estou ganhando bem. 5 mil, agora eu vou sossegar. Cara, espera aí. Se eu cheguei a 5 mil, eu acho que eu posso chegar a mais. Aí você começa a pensar que nem o Eder pensou. Olha a lógica que o cara falou. Cara, comecei a trabalhar nisso, cara, depois eu vi que eu poderia trabalhar com qualidade, ganhando mais. Pum, já foi para a qualidade. Você começa a enxergar outra... Você tem uma visão mais ampla das coisas. Então, isso é legal de passar para vocês, galera. Essa live aqui, ela mostrou que vocês têm oportunidade. Mas para você abraçar, pegar essa oportunidade, vai depender muito de vocês. Exatamente. Não é só eu tentando fazer aula aqui, o Eder tentando colocar conteúdo dele no Instagram, no TikTok, no YouTube. Não, vocês precisam fazer a parte de vocês. Tem que ter autonomia, tem que ir para cima. Até o colega falou aqui agora, eu tenho colegas que são ótimos soldadores, mas não conhecem de simbologias e desenhos técnicos. É isso. Você não pode se acomodar naquela. Ainda que você seja o melhor soldador de todos, uma hora ou outra você vai precisar de ler um desenho, de determinar qual é a perna. Enfim, ainda que você seja o melhor caldeireiro, você vai precisar saber ver um isométrico ali depois. E aí, não se acomode só com desenho técnico mecânico 2D. vá também com o isométrico. Porque, ah, hoje eu não preciso, eu não sou turbista. Cara, mas o conhecimento ninguém vai tirar de você. Não, não é verdade. E aqui fora, vendo que esse espaço aqui é muito amplo e as oportunidades estão aqui pingando, há essa necessidade de se qualificar, cara. Há essa necessidade de qualificar, porque é aquilo que você fala e você até postou esses dias. Eu poderia falar dos meus números, das minhas conquistas, mas eu vou mostrar. aquelas mensagens que os caras falam, ó, pro seu curso eu fui, dobrei meu salário. Cara, eu consegui um outro patamar, eu abri a minha mente. É isso. A primeira, a primeira promoção que você pegar, ou você fez o curso e a primeira tubulação que você desenvolver, você vai falar, cara, por que eu não pensei nisso antes, cara? Esses dias eu até falei com um aluno meu, eu falei pra ele, cara, você lembra quando você entrou no curso? Aí ele falou, cara, eu tava com um puta medo, sabe? Porque eu não te conhecia direito. Eu via seus vídeos no YouTube, você ensinava muito bem, só que eu não te conhecia direito, eu tinha medo. Só que aí, eu fui lá e falei, vai, vou comprar mesmo. Aí comprou. Cara, o cara, depois de dois meses, foi tão rápido que eu falei, cara, dois meses? Velho, às vezes é dois meses pra você mudar a tua vida e da tua família. dois meses é o suficiente. E ele ganhava, acho que era, ele entrou com a empresa como eletricista, ganhando 1.900. Aí um caldeireiro da empresa dele, que era antigo, ele tinha que sair. A empresa não ia mandar ele embora, ele pediu pra ser mandado embora. Aí a empresa falou, pô, surgiu uma oportunidade, alguém quer fazer caldeiraria? Aí ele falou, meu, me dá um mês, dois meses que eu vou aprender. Aí ele entrou no curso, porque ele já me conhecia, só que não tinha entrado no curso ainda. Aí ele entrou no curso, cara, em dois meses, o salário dele não saiu de dois mil pra cinco mil reais? Acredito muito, cara. Em dois meses, cara. Aí você fala, quanto que ele pagou no curso, Mike? 697. À vista, no curso todo. No curso todo, Wether. Tá vendo? De três mil, a diferença que ele ganhou desses três mil que ele ganhou em dois meses, ele gastou só 600. Dois e quatrocentos foi um lucro no primeiro mês de salário dele. E se você multiplicar esse lucro de três meses nos outros meses, cara, no ano ele ganhou muita grana. Muita grana. Qual o investimento que dá esse dinheiro por mês? Falei. nem poupança, nem selic dá esse investimento, nem conta de valores em renda variável dá esse investimento. Não, não, não. E o investimento sem veste, sem veste, sem veste também. É o conhecimento. Com certeza. É o conhecimento. É o conhecimento, cara. Pega isso daí. Wether, desde o momento que ele entrou aqui, ele começou a falar, cara, tudinho, essa daqui foi uma das lives muito foda que eu tive hoje. por causa que você pegou, trouxe tudo. Se o cara, depois eu vou deixar essa live salva, se eles pegarem e assistirem tudo isso daqui de novo, eles vão ver que ele está traçando desde o começo tudo que ele passou, tal, etc. Dificuldades. Se eles pegarem essas dificuldades e falarem, cara, se ele passou por isso, eu vou pegar e vou aprender porque aí eu não passo. Exato. E aí você vai aprender. Quando você for para Portugal também, a ideia é encurtar o caminho de todo mundo. Encurtar. Falou tudo. Não é uma dificuldade que o outro tem que passar, não. Talvez a minha dificuldade vai servir de referência para os colegas para não pegar essa trilha, pegar outra ou falar, não, vai por aqui, mas quando chegar ali você faz isso que vai dar bom para você. A ideia é essa. A ideia é essa. O que oportunidade tem? Cara, oportunidade tem. Isso, com a maior certeza e propriedade para quem está pretendendo vir. Uma, porque tem muita demanda e outra, não sei se no Brasil ainda assim, eu agora estava vendo um vídeo do segmento naval que dentro daqueles três segmentos é naval, indústria de estruturas metálicas e eólica. Foi aberta agora uma empresa aqui em Aveiro, que é o distrito que eu estou, com potencial aí para ter 2.500 funcionários até o ano que vem. Ela está com 1.200 agora, então, ela vai dobrar em um ano. Então, tem muito potencial construção de torres eólicas, aquela parte da torre é tudo sol da caldeiraria, emenda de virola, arco submerso, então, por isso que eu falei que a parte de arco submerso também é uma boa. E a indústria naval, que eu estava vendo um vídeo agora há pouco, e uma empresa que está precisando e o gerente de solda e caldeiraria falou, os nossos miúdos, que eles chamam os garotos novos aqui, não querem saber desse segmento, não querem saber de solda, não querem saber de parte de construção civil, que é outro segmento que pega muito aqui. Eles estão migrando para a internet, estão migrando para a área de TI e ninguém quer fazer, por isso que abre ainda mais espaço para os colegas que querem vir para cá e querem trabalhar, enfim, nesse segmento. E o louco disso tudo é que abre espaço e aumenta salário, porque não tem ninguém. Porque não tem ninguém. Não tem ninguém. Vocês acham que a empresa vai parar de produzir? Precisa produzir, senão o dono lá não vai andar de Ferrari. Não vai. Então o que a gente faz? A gente cobra mais. Até aqui, uma colinha, e aí a fonte TVI, é uma das TVs aqui de Portugal, eles investiram 400 milhões de euros para aumentar mais um dock e fazer aí, aumentar a produção deles de construção e manutenção de navios de grande porte para transportar container aí para o mundo afora. Será que eles estão precisando? Cara, gente, para montar container, para montar um navio, vai precisar de caldeireiro, soldador, serralheiro, eletricista, vai precisar de tanta gente. Esses caras... Gente, precisa de gente. Esquece. Precisa de gente. Ah, Mike, mas vai ter parte robotizada. Tá, pode até ter, mas quem vai controlar os... Precisa. Tem que saber ver o negócio, galera. Tem que saber ver. Você acha que o cara que pilota o robô, ele não tem que ter uma noção de soldagem? Não foi um antigo soldador que seja? Um cara que domina... Exatamente. Você está crescendo junto, você está evoluindo junto com o processo. Exatamente. Cara, e aqui está... E quando eu falo aqui, é na Europa de maneira geral. Porque indo lá para fora, a gente vê também a necessidade. E isso é Bélgica, é Holanda, é Espanha, aqui do lado. E são lugares que você consegue adaptação fácil, onde já tem colegas brasileiros que estão lá, e que você vai conseguir emprego, assim, se você soube trabalhar, conseguiu dar conta do recado, cara, oportunidade... oportunidade não falta. Isso é certeza. Fala com propriedade. Cara, gente, como eu já disse mais uma vez, essa daqui foi uma das lives mais tops, mais detalhadas que eu já vi na minha vida. Detalhada, detalhadamente, assim, pontual, bem devagar. Se eu fosse vocês, eu assistia de novo tudo isso daqui. Vou ver se eu consigo até subir essa live lá no YouTube para a galera poder assistir também. E, Éder, mais uma vez, cara, eu agradeço de coração. Sei... Ó, gente, tem que dar parabéns para esse cara, porque ele parou, lá na cidade dele, no país dele agora, é uma hora da manhã, ele está aqui, entregando o máximo de valor para vocês, fazendo o que ele pode aí, ó. O cara trabalhou, hoje estava trabalhando, veio para cá aqui, entregar o máximo. Então, depois que terminar essa live, vai no Instagram do Éder, segue ele, porque ele também posta alguns conteúdos sobre caldeiraria, a parte de tubulação, então segue ele. Quiser perguntar também alguma coisa para ele voltado ali para a parte de Portugal, como migrar, vai lá, pergunta para ele também, com certeza ele vai querer ajudar vocês. Éder, aproveita aí, compartilha seu Instagram aqui para a galera, com certeza, maior prazer, queria agradecer a oportunidade aí, mas obrigado pela confiança, pelo respeito aí que você teve comigo, novamente, seu fã, acompanha seu trabalho, você é uma referência para muitos aí, me deu muita vontade de estar naquela feira ali, vendo você, vendo você, vendo a galera, o Gui, vendo o seu Messias ali, só os caras, até coloquei lá no comentário, só a referência aqui, cara, porque, meu, além de ver as novidades também, os maquinários das empresas que estavam lá, mas também compartilhar de momentos com os colegas aí, e obrigado novamente, obrigado mesmo. Bom, meu Instagram aqui é o Eder, underline genu, e lá no TikTok eu estou com o Eder genu, tudo junto, além de colocar algumas coisas do nosso segmento técnico, eu também coloco, vira e mexe aí, vagas de emprego para quem está aqui, sempre que eu estou colocando, o pessoal manda aqui no WhatsApp, eu printo e jogo lá, porque sempre tem colegas que estão vasculhando nossos stories lá, Mike, atrás de uma empresa ou outra, semana passada eu fiz um stories aqui falando de duas grandes empresas que até um colega mencionou elas aqui, que é a Marti Fair, que ela tem uma campanha, que ela tem uma escolinha e ela contrata o soldador que não tem muita experiência ainda, coloca ele lá dentro, ele vai exercitando, ganhando um salário para depois mandar para a fábrica e derreter, eu postei isso no stories, duas colegas depois chamaram, falaram, eu consegui a vaga lá através do stories, isso é gratificante para a gente, isso é top demais e também coloca algumas coisas do cotidiano, quais documentos é interessante você ter, qual é a cidade que é interessante você saber que tem polos industriais bacanas, qual é a área, a região de Portugal que demanda mais para soldador, então também dou essa diversificada no nicho também, voltando para Portugal para quem quer vir e também alguns conteúdos da França aí, outros países que se Deus quiser a gente vai estar visitando em breve, obrigado pela moral, mas qualquer coisa, cara, pode chamar, estou muito feliz e honrado de ter participado dessa live com você, cara, estou na escolinha, aí ó, está vendo? Aí sim, show de bola, é isso aí, galera, só dando um aviso para você, você que acabou de entender aqui toda a parte de como se tornar caldeireiro, tubista, você que quer aprender mais sobre essa área, não quer ficar mais perdido na hora de ficar traçando uma peça, não quer depender de outro caldeireiro, porque às vezes o caldeireiro não quer te ensinar, com o Eder foi diferente, os caldeireiros foram de boas com eles, mas eu conheço caldeireiro que não gosta de ensinar nem a pau, não quer passar o macete, não quer passar a técnica, então se você quer passar para o próximo nível, começar a entrar nesse mercado, pegar esse hype da escassez do mercado, cara, tem um link na bio do meu Instagram, clica lá, tem uma aula de uma hora e quarenta, eu estou traçando umas peças, cortando uns tubos, na prática, mostrando todo o passo a passo como traçar, vai lá, assiste essa aula, olha tudo que você vai ter dentro do curso de traçagem visceral pro, entra dentro do curso, se em sete dias você achar que o curso não vale a pena, que com certeza vai ser difícil você fazer isso, mas se você achar que o curso não vale a pena, você me manda uma mensagem que eu faça o estorno da sua grana, pelo menos você entra, testa tudo e se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Você tem dois dias pra usar, fechou? Cidade boa, tá aí, ó, certeza que o investimento é certo, pode entrar, é duvido sair, é, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo seu tempo, sei que é corrido pra você, e cara, em breve, em breve, vamos marcar outras lives aí, no YouTube, no TikTok, vai ser um prazer, prazer, queria aproveitar também, Mike, até pra ajudar a galera aí, no link aí do meu, na Bios, na minha Bios, lá embaixo, do lado do link da minha página no TikTok, eu deixei um link sobre visto de procura de trabalho, é a página onde o governo português solicita aí os documentos através também do governo brasileiro, através do consulado português no Brasil, é a página que você, se você se interessar pra vir pro Portugal de maneira correta e legal, é onde você precisa fazer todos os trâmites, lá vai ter os valores das taxas populares, quais documentos, o checklist que você precisa fazer, algumas pessoas consultam advogados pra fazer esse processo, outras fazem de maneira individual, também, você pode contratar advogado, pagar pela comodidade também, eu tenho medo de preencher isso aí errado, pronto, mas eu deixei o link lá pra você clicar, tá tudo em português, do Brasil, inclusive, pra você ver, ter uma noção de como funciona e planejar aí sua vinda num futuro breve pra Portugal, lembrando, galera, que visto é feito, Mike, só num país de origem, só num país que você está, no caso, o Brasil, e galera, o primeiro passo que você precisa fazer pra vir ou ir pra qualquer outro lugar é o passaporte, não se esqueça disso, que sem o passaporte você não consegue nada. Eu sempre digo que o passaporte é como se fosse uma RG, todo mundo deveria ter, todo mundo, qualquer, chegou ali, você tem o passaporte, tem, porque se acontece alguma coisa no país, você tem que estar preparado pra sair, e aí que tá, hein, a qualquer momento pode acontecer, qualquer coisa, qualquer coisa, e aí você tem que estar pronto, tem que estar pronto, exatamente. Éder, mais uma vez, cara, muito obrigado, agradeço de coração mesmo, obrigado, e galera, se tiveram aqui uma aula fenomenal, top, divertida, descontraída, foi muito da hora, já é também de Portugal, entendeu? Então aproveitem isso daqui, aproveitem esse momento, usem, nem faculdade, nem cursinho preparatório, ensinam o que o Éder acabou de falar aqui, esse passo a passo, que é a vida que ensina, vocês pegaram isso daqui? A vida ensina esse passo a passo, ele viveu, então, peguem isso daqui, vejam de novo, revejam, vejam de novo, peguem um caderno, marquem, façam o que ele falou, comecem a estudar, e não deixem para depois, e não fiquem atrás só de certificado, porque certificado no final, só comprova que você fez, não comprova que você sabe. Exatamente. Pega isso. Aqui ainda mais, o que o Mike, aqui ainda mais, com certeza, cara, com certeza. É isso aí. Obrigado, obrigado. Gente, é isso aí, Éder, muito obrigado de coração, e fala as suas últimas palavras aí para a galera, para a gente finalizar com chave de ouro. Galera, obrigado aí, espero ter colaborado com alguma informação, que seja útil para vocês aí, espero que dentro do plano de vocês, deem tudo certo, e é isso que é importante, planejamento, não é uma coisa fácil você emigrar, não é uma coisa fácil, mas se você fizer tudo certinho, e seguir aí as orientações, lembrando que o Mike falou, qualificação é tudo, isso ninguém vai tirar de você, e aqui, em todo lugar, é importante, vai fazer você mudar de patamar, com certeza. Mike, obrigado pela consideração, pelo respeito aí. Falou, tchau, tchau. Tchau.